A culpa é minha, não é sua Você não me deve desculpa Fui eu quem misturei as coisas Mesmo sabendo que você tinha outra pessoa Fui com o coração aberto, o seu tava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei, gostei, queria, mas te esperei Fiquei no vácuo Amor da minha raiva, razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva, razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento Pra se me falar um plano eu vou correndo Eu vou correndo Eu vou correndo Cleitinho e Romário no churrasco A culpa é minha, não é sua Você não me deve desculpa Fui eu quem misturei as coisas Mesmo sabendo que você tinha outra pessoa Fui com o coração aberto, o seu tava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei, gostei, queria, mas te esperei Fiquei no vácuo Amor da minha raiva, razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva, razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento Mas se me falar um plano eu vou correndo Amor da minha raiva, razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva, razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento Mas se me falar um plano eu vou correndo Eu vou correndo